No Vale do Aço, um duplo homicídio, na madrugada de hoje, encerrou os dias de trégua em Coronel Fabriciano, cidade da região que não registrava mortes por assassinato desde o mês de maio. A ação foi no bairro Todos os Santos. Os dois homens mortos a tiros estavam dentro de uma boate. Daniel de Assis Gonçalves, de 24 anos, morreu com um tiro no peito. A outra vítima é Mauro Sérgio Roque Alves, de 34, baleado na cabeça e no braço esquerdo. Testemunhas que estavam no estabelecimento contaram que o criminoso estava sentado em uma das mesas consumindo bebida alcoólica. De repente, ele levantou e atirou contra o Daniel e o Mauro. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.